Eu vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Vou te criticar, tá de parabéns Eu preciso de você, como eu falei O de Patrícia, a mente da quebrada Eu fui amada, mas não adoro nada Você pode ser feliz A minha não maquina, mas eu falo E ela vai com o seu jeito que Não precisa dela, mas almeja tê-la No seu lugar, a loja em mim Show their brains, show their brains Show their brains, show their brains Dançando no andan em mim Ela e a Camila no andan em mim Br��는 ar увидеть Brant 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 Brat E como que é a real good time Dancing in the desert Blowing up the sunshine